Máximo respeito, totói, pensamentos incrovenhados, volume 2, donfaia, espectro Menos que grãos de poeira na imensidão, mais um no vazio preenchido de ilusão que é o mundão Onde tudo e nada se confundem, valores se deturvam, heróis no erro surgem, vilões pelo certo purgam Mundo onde o mal é bom, ruim é fazer o bem, o bem só tem prioridade quando a você convém Pra dão o amor, a paz, a esperança, clamam pela justiça, anseiam pela mudança Ao tempo em que desprezam os que precisam de alento, de oportunidade, necessidade não é só dinheiro Quem disse a você quem é melhor, quem é pior, quem é você pra julgar, quem deve ou não enfrentar o algoz A nós que não usamos o véu da soberba, cabe a missão de decretar o fim dessa falsa realeza Se erga, abra a porta do barraco e veja que quem sangra é como você, então não tema, não esmoreça Como armas temos nossas vozes, papel e caneta, mente combinada ao conhecimento rompe barreiras A morte é a única certeza, a vida é efêmera, então faça sua passagem aqui e valer a pena Marche, rumo a quem no fundo nos teme, marche, o inimigo está logo à frente Vida de submissão pra mim não é opção, chega de correntes e chega de escravidão Seres invisíveis aos olhos do algoz, espalhem as sementes pra que ouçam a nossa voz Muitas serão as chagas, as marcas, mas não temeremos mais quem nos fere a alma Seres invisíveis aos olhos do algoz, espalhem as sementes pra que ouçam a nossa voz Muitas serão as chagas, as marcas, mas não temeremos mais quem nos fere a alma Em meio a tanta tribulação, me sinto sozinho e único nessa física embarcação Perdido em mares longínquos sem enfiração, conflito de emoções, vastas diferenças Entre solidão e solitude, carência, sendo intenso sem viver de momento Em experiências para e penso onde tento com os braços remo Contra o tempo pouco que resta, em culturas vastas a paciência testa Fugindo sem lutar, encarar o que protesta, cego aos olhos da mentira Me atira no julgamento que mira, a vida que se conspira Ao vento a pureza se perde, o esforço se quebra Me diz o que pede, onde a ganância se faz presente O futuro cada vez mais distante em cada semelhante Ignorância, a fórmula ambusante que despreza Onde eu sou a presa, o predador em sua realeza se quebra Destrói a obra, sua medida aflita, contradita a vida História satírica, povo em súplica, o mundo chora numa lágrima seca Quem peça no céu o dízimo de nosso próprio egoísmo Sem direção ao paraíso, presos por um fio a um passo do abismo Seres invisíveis aos olhos do algôs, espalhem as sementes pra que ouçam a nossa voz Muitas serão as chagas das marcas, mas não temeremos mais quem nos fere a alma Tente enxergar o mundo com os olhos da alma, com o coração ouça os gritos no silêncio dos olhares Talvez no próximo encontre o que lhe falta, o alento pras feridas que tanta dor lhe traz Não disfarce ou esconda seus reais sentimentos, sensibilidade não é fraqueza, é o trunfo do guerreiro Que diferencia o ser pensante das bestas, as flores e os espinhos, a dúvida e a certeza Que a tristeza venha sempre nos visitar, pra nos lembrar de onde viemos quando chegaram A vitória por muitos almejada em sonhos de glória, por poucos alcançada pra alguns mitos de outrora As flores de hoje e ontem foram lágrimas, semeadas do calor de inúmeras batalhas Que o céu se abra, que a luz se faça, dissipando a escuridão que sobretanto os paira Peço a Jah, que todo mal se desfaça, que nada impeça a sua longa jornada Que os atalhos sinuosos não lhe chamem atenção na estrada, pra quem no fim encontre a luz que tanto procurava Marche, rumo a quem no fundo nos teme, marche, o inimigo está logo a frente Vida de submissão pra mim não é opção, chega de correntes, chega de escravidão